Depois de uma noite cumprida, o sol chegou feito vida, um dia surgiu que era novo, vi que a vida estava mudada, vi tristeza nos olhos do fogo, esperança desesperada, esperança desesperada, deixei a poeira e a estrada, o cavalo, a boio, a boiada, o sertão, a bela madrugada, o amor da minha amada, o amor da minha amada. Chegada e saída era torta, toda porta estava fechada, e quem ficava corria perigo, quem partia perigo corria, quem calava arriscava a esperança, e quem falava a esperança perdia, e quem falava a esperança perdia. Eu gritei, vou fazer desse pranto, um canto mais puro e mais forte, vou brigar contra toda desgraça, nos caminhos do sul e do norte, eu quero um canto mais leve e mais largo, mais livre como quero a sorte, mais livre como quero a sorte. Deixei a poeira e a estrada, o cavalo, a boio, a boiada, o sertão, a bela madrugada, o amor da minha amada, o amor da minha amada. Coisas que eu tinha comigo, e nunca trocava por nada, fiz a viola uma companheira, e da cantiga luta ferrada, e da cantiga luta ferrada. Eu fui meiro, e fui pleiteiro, fui tudo que o senhor pensar, e no forró fui até sanfoneiro, mas não vendo nada mudar, partida a ser violeiro, cantando as coisas do meu lugar, cantando as coisas do meu lugar. Justiça menino é preciso, na cidade e no campo inteiro, é necessidade de um povo, é a seio de um boiadeiro, quero ver de novo a alegria, no olhar de meu companheiro. Deixei a poeira e a estrada, o cavalo, a boio, a boiada, o sertão, a bela madrugada, o amor da minha amada, o amor da minha amada. Coisas que eu tinha comigo, e nunca trocava por nada, fiz a viola uma companheira, e da cantiga luta ferrada. Coisas que eu tinha comigo, e nunca trocava por nada, fiz a viola uma companheira, e da cantiga luta ferrada. E da cantiga luta ferrada, e da cantiga luta ferrada.